Eu quero fazer um ar de profeta que é essa noite. Eu não vou dizer que você está sem avivamento. Mas eu vou dizer que você está precisando de uma sacutida espiritual. Eu sei que muitas pessoas não vão fazer isso, mas vão fazer pela fé. Você que precisa de um balanço espiritual. Sabe o seu lugar aqui na frente? Frente, Marcelo, vou fazer alguém aqui. Não é porque eu estou chamando. Não, não, não. A sua vida, quem sabe, é essa. Ah, mas eu sou o brilho, eu sou o fulano, eu sou o ciclano, tá aí? Lá no céu, a minha carteirinha não vale de nada. Lá no céu, o meu timono não vale de nada. A minha tetecial é nada. Sabe o seu lugar. Aleluia, Deus do sacode espiritual. Porque Deus sabe como você esteve vivido. Deus sabe onde você tem passado. Deus sabe da sua história. Talvez você está avaliando um pouco, porque o lão já está sabendo. A pior vergonha não é você, minha questão. A pior vergonha perante os homens, perante os homens. Eu dizer, afasta de mim, porque eu nunca me conheço. Vem ligar, vem ligar, vem ligar. Aleluia, meu Deus. Deus é o Deus que pode transformar a tua história. Deus é o Deus que pode transformar o teu cativo. Ou você que está no teu banco e está fazendo e quer fazer mais, sai do teu lugar. Ou você que sente um formado e quer fazer mais, é hora. Do verdadeiro, viva a minha coragem do meu coração. É hora do verdadeiro, viva a minha coragem do meu coração. É hora do verdadeiro, viva a minha coragem do meu coração. E para a sua história. Hoje é dia que Deus preparou Para lutar o teu partido Lutar a tua história A sopra A sopra A sopra nesse coração A nada A nada não sai A sopra é Deus A sopra é Deus nesse coração, óbvio A sopra é Deus nesse coração, óbvio A sopra é Deus nesse coração A tão tristeza A tão tristeza Amém! 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 E sema! 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 Amém. 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 Deus quer que você venha para o meio. Amém. Amém. Deus quer que você te desperta. Coloque em prática o que alguém te deu. Ele te chamou para fazer a diferença E Deus tem te cobrado Tem te chamado E tu não tem dado Sai das pontas Vem para o bem E complanize na obra Tu tem um potencial Tudo grande Vem para o bem Tu conhece minha Deus Tu conhece a você Coloca a disposição Coloca a disposição do Senhor E Ele vai te rolar Mas sabe o bem Sabe as pontas Vem para o bem Você se decepcionou ao mundo E essas decepções Te tirou do bem Mas Deus manda te dizer que essa noite Ele é o Deus que te escolheu Quem te decepcionou foi o homem Não foi Ele Vem para o bem Vem para o bem Vem para o bem O que você não tem o bem Sim Tem muitas pessoas aqui que não recebem o meu Tem muitas pessoas que estão nas pontas E estão se esquecendo Mas é noite E saem das pontas E vêm no meio Quem está no meio Quem está no meio Fica um momento E pessoas do nosso meio Saem do meio e vêm com as pontas Porque está decepcionado Mandei Deus está te chamando Para o meio Para as caídas Porque a decepção Todo o outro Mandei Deus está te chamando Aleluia meu Deus É noite de mudança É noite de avivamento É noite de avivamento Na sua mente é Deus É noite de avivamento É noite de aprendimento É noite de graça É noite de poder É noite de um chão Aleluia do Deus Eu sou a minha sábia Mudança Mudança Transformação Assume a minha sábia Levanta meu Deus Ele está se ligando A minha sábia Diga a partir de hoje A qual pode protestar A partir de hoje Eu vivo ao privamento Eu vivo ao privamento A minha vida A minha vida Vai ser diferente Eu saio da ponta Eu saio da ponta E vou comer E vou viver E vou viver É cheio de Deus É cheio de Deus Deus abençoe Aplausos 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 Obrigado.